A vida consagrada que fará parte das reflexões do mundo inteiro a pedido do Papa Francisco em 2015 é tema de um encontro na faculdade de São Bento no Rio de Janeiro. O encontro entre religiosos e leigos de vida consagrada de várias partes do Brasil é um importante momento de confraternização. Caso das monjas beneditinas de Campos do Jordão no interior de São Paulo que enfrentaram mais de 300 quilômetros de estrada para participar do simpósio. Principalmente nós que somos de clausura, então para nós é uma alegria muito grande estar reunidos aqui para conhecermos e também conhecermos testemunhos e darmos o nosso testemunho também. Na programação do evento, discussões sobre os princípios mais importantes que devem conduzir a vida dos consagrados. Uma proposta que incentive entusiasmo os jovens hoje e é claro que isso não pode ser apenas um algo teórico que é algo muito vivencial, muito na própria vida, na própria existência e como traduzir o carisma para os tempos atuais e entusiasmar os jovens de hoje para não terem medo justamente de se consagrar. Desde os primeiros monges do deserto, aos leigos que se dedicam exclusivamente à evangelização, a vida consagrada sempre esteve muito presente e atuante na igreja. A vida consagrada é sempre inspiração do próprio Espírito Santo como resposta aos anseios e às dificuldades próprias de cada tempo. O tema do encontro Vida Consagrada, desafios e perspectivas nos 50 anos do Conselho Vaticano II é uma resposta ao pedido do Papa para que os fiéis reflitam já, a partir do próximo mês, a missão dos consagrados na igreja. Será o ano da vida consagrada que tem início no período do advento agora. Então por isso que todos nós somos chamados também a pensar sobre a vida consagrada. O simpósio, que vai até sexta-feira, terá ainda a participação de Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo de Campinas, em São Paulo, Dom Murilo Krieger, da Arquidiocese de Salvador e Dom Frei Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.